Baby, hoje eu quero passar longe Das coisas que você me fez passar Deite no meu colo Silêncio, silêncio, silêncio Trago em minha alma A calma necessária pra lhe dar Sei que a gente se estranha No fundo, no fundo é só manhã A gente veio de longe A gente viveu bastante A gente se escolheu e foi Baby, hoje eu quero passar longe Nas coisas que você me fez fazer Me fez de morto Me fez de conta Me fiz de gato e sapato por você Me fez de gato e sapato por você Rasgo nossa história E acende a nossa chama Meus braços e seus Um laço e um pato Com o sol Meus braços e seus Um laço e seus Um laço e um pato Com o sol E aí Baby, no meu colo Silêncio, silêncio, silêncio 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 Obrigado.